A agenda dos próximos anos e décadas, agenda econômica, social, política, é uma agenda de transformações muito aceleradas, não só na tecnologia, mas na reorganização das cidades, nos valores, do que é consumido, do que é produzido. E ela é muito robusta em duas áreas, justamente, sustentabilidade, na busca de soluções sustentáveis, redução do impacto ambiental e, por conta da escassez de recursos, preço crescente de energia, da água, maior eficiência, ou seja, maior inteligência. Então, basicamente, o que tivemos a oportunidade de conversar aqui na Rio Info, é que a busca de uma cidade inteligente, com muita aplicação de conhecimento, tecnologia da informação, é a mesma busca de uma cidade mais sustentável. Não são campos diferentes e nós estaremos juntos nesse desafio nos próximos anos. Como foi para o senhor participar do Rio Info, sentir esse encontro aqui? Sempre é muito bom, não é a primeira vez. Como eu trabalho em sustentabilidade, aplica-se o que eu acabei de mencionar para as cidades. Nós não vamos precisar de menos ciência e tecnologia, não vamos precisar de mais ciência e tecnologia, porém, com as preocupações de desenvolvimento sustentável, que antes não eram incorporadas.